Eu me chamo Alexander, eu sou fotógrafo e hoje eu vou apresentar essa casa pra vocês. Como é uma casa de três andares, eu vou começar aqui pela laje. Aqui tem uma laje que ainda tá em obras. Descendo. Temos esta outra casa. Também tá em reforma. Banheiro. Quarto. Switch. Banheiro da Switch. Banheiro da Switch. Boa noite. 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 um interesse aqui a venda do terreno a venda da casa em si suíte banheiro da suíte banheiro cozinha e área de serviço e aí e aí